A Petraque, ok companheiros? Vamos nos reunir nesse momento às 15 horas. Contamos com a população que está passando por aqui, que está escutando nos prédios. E de alguma forma, possamos usar o WhatsApp para colocar cada vez mais a pressão em cima desses senadores. Não podemos deixar de pressionar os deputados federais, esses senadores. Então, contamos com a colaboração de cada um que está esse microfone alcançando. Então, está encerrada nesse momento, esse app aqui na frente da Casa Econômica e contamos logo mais às 15 horas na Praça de Belo. Fora a TV! Fora a TV! Isso aí, pessoal!